Oi, oi pessoal, aqui é a Ju e este é o vlog de leitura de A Empregada, de Freda McFadden. Sim, temos um vlog de leitura para um dos livros mais falados dos últimos tempos, né, um livro hypado, aí tá dentro da minha lista de livros hypados para ler esse ano, nos próximos meses, e a minha intenção é trazer vídeos aqui no canal sobre esses livros, talvez em formato de vlog, em outros formatos, ou também nas redes sociais, né, lá no meu Instagram, principalmente, que é onde eu tenho comentado mais as minhas leituras, se você não me segue por lá, já segue, corre para seguir, é arroba Ju Cirqueira, e este foi o primeiro escolhido daquela minha lista de livros hypados, que se você não sabe qual é essa lista, eu comentei mais nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, e nessa lista, então, nós temos cinco livros hypados, mas esse foi o mais votado no meu Instagram para que fosse a minha primeira leitura, eu acho que as pessoas estavam muito curiosas para que eu desse minha opinião aqui sobre esse livro. Gente, eu já li, tá, eu tô gravando essa abertura do vídeo após a minha leitura, eu li esse livro no feriado de carnaval, eu comecei na sexta-feira de carnaval, terminei na quarta-feira de cinzas, mas, na verdade, sábado e domingo eu não li praticamente nada, não porque eu não quis, nem porque eu estava na folia, porque eu fiquei sozinha com o Teodoro nesses dias aí, né, então eu acabei conseguindo ler só um pouquinho na sexta, aí um pouquinho mais na segunda-feira e finalizei na quarta, então, né, esses três dias que eu, de fato, peguei o livro para ler. Então, gente, vocês vão assistir aí o vídeo com spoilers, com as minhas impressões, eu não resumi muito do que é que acontece de fato em cada cena, tá? No comecinho eu vou contar um pouquinho da história para vocês, eu vou também contar um pouquinho agora, mas vocês vão vendo os meus comentários aí soltos mesmo, tipo assim, quando eu fiquei com vontade, eu peguei a câmera e gravei, e para quem já leu o livro, acho que vai ficar bem claro ali o que eu achei de cada parte dessa história, e eu vou deixar para vocês verem no vlog, eu não vou contar nada aqui agora no comecinho, não, mas vamos falar um pouquinho sobre a história, né, sobre a sinopse, para quem nunca ouviu falar, nunca viu esse livro, ou para quem só viu a capa assim, viu que estava sendo muito comentado, mas não sabe do que se trata, bom, essa é a história da empregada, obviamente, que é a personagem Millie, e ela é uma moça que passou 10 anos da sua vida presa, então ela foi presa com 17, agora ela está com 27, e ela foi demitida do primeiro emprego, já que ela conseguiu em liberdade condicional, e ela não quer, obviamente, que ninguém saiba disso, nem a agente da condicional, ninguém, ela precisa urgentemente encontrar um outro emprego, coisa que não é fácil para uma ex-presidiária, que acabou de ser demitida também do seu emprego, né, então ela por enquanto está morando no carro dela, até ela de fato conhecer os Winchesters, que são essa família para qual ela vai trabalhar, ela vai para uma entrevista de emprego, ela gosta muito da pessoa que recebe ela, que é a futura patroa, né, a Nina Winchester, e essa casa é simplesmente maravilhosa, é uma mansão de luxo, e ela está louca por esse emprego, porque, na verdade, ela até acha que ela não vai ser contratada, porque imagina, se eles fizerem uma pesquisa, assim, breve sobre a vida dela, já vão descobrir o passado dela, não vão querer contratar, e não é dito também por que ela foi presa, obviamente, né, esse é um dos mistérios do livro, e outro mistério é o que é dito logo no prólogo, que tem um cadáver no sótão daquela casa, então não é dito quem é, o que aconteceu ali, a gente vai ter que ler todo o livro para descobrir, mas voltando para a história da Millie, ela vai aceitar esse emprego, ela vai morar nessa casa, que era o que ela realmente queria, né, não acreditava que conseguiria, mas ela vai dormir no sótão, que é um quartinho muito pequenininho, daqueles que, assim, por pouco você não bate a cabeça no teto, e que só pode ser trancado pelo lado de fora, é a segunda coisa misteriosa aqui na história, e a outra coisa misteriosa que é dita na sinopse, é que a patroa dela, que parecia ser uma pessoa legal, bacana, né, começa a se tornar uma pessoa meio surtada, né, fazer coisas estranhas, tratar ela muito mal, deixar a casa imunda, coisas que a Millie vai ter que aguentar se ela quiser manter este emprego, que ela precisa muito, então essa é a sinopse, e até o final do livro nós vamos descobrir o que de fato aconteceu ali no prólogo, né, porque aconteceu uma merda gigantesca, então basicamente é isso, eu vou deixar vocês agora com os meus trechos de vlog, espero que vocês gostem desse vídeo, e divirtam-se aí, vendo as minhas impressões e suposições sobre essa história. Vamos para o meu primeiro update de A Empregada, então eu vou contar pra vocês as minhas expectativas, e o que eu tô achando do comecinho do livro, porque finalmente consegui aqui avançar um pouco na leitura, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, cheguei aqui ó, no capítulo 12, e sim, tutuquei aqui uma espinha neste minuto, ficou vermelho, aqui ó, e fui mexer, né, mas vou contar pra vocês então o que eu tô achando do livro, deixa eu pegar direito aqui na câmera, porque eu espero estar muito enganada, estou bem no comecinho da leitura ainda, então assim, né, meu Deus, não tem como eu saber muita coisa, né, não tem como eu adivinhar muita coisa, mas já aviso pra vocês que, bom, o título do livro é A Empregada, né, supõe-se que a história é sobre essa personagem. É a visão dela, né, narrada em primeira pessoa, é a própria Millie, que vai contando como ela conseguiu esse emprego de empregada na casa dos Winchesters, que é a casa da Nina, que é a patroa, que contratou ela, entrevistou ela, etc, do Andrew, que é o marido, e da filha, que é a Cecília. E tem lá um jardineiro também, que acho que se chama Enzo, que trabalha na casa. E aí, gente, já começa super esquisito, né, a gente não sabe o passado da empregada da Millie, mas a gente sabe que ela foi presa, passou 10 anos presa, e ela tava morando no carro dela, então precisava urgentemente de emprego, ninguém queria contratar ela, nem as hamburguerias, lanchonetes, mas, tipo, sabe, chechelentas não queriam contratar ela. E ela já tava há algumas semanas, eu acho, se não me engano, morando no carro, então precisava urgentemente do trabalho, e aí surgiu esse anúncio, ela foi lá, fez a entrevista, e assim, meu Deus, daria um braço pra trabalhar naquela casa. E aí ela é contratada, ela acha que a patroa não checou os antecedentes criminais dela, então ela tá, tipo assim, meu Deus, que bom, graças a Deus, eu preciso aqui demonstrar o meu serviço, né, mostrar que eu vim aqui, vou resolver a vida dela, fazer ela me amar pra eu conseguir continuar nesse emprego, porque é uma casa enorme, luxuosa, e, tipo assim, ela vai morar na casa, né, vai trabalhar lá, vai ter que residir lá, mesmo que seja num, tipo, num sótão ali, bem pequenininho. É sótão, porão, acho que é um sótão. É bem pequenininho e tal, e depois que ela percebe que o sótão só pode ser trancado pelo lado de fora. E aí o que acontece, gente? A partir desse momento eu já comecei a ficar pensando assim, que o livro quer muito empurrar o problema da história para a família, né, e fazer da Millie uma coitadinha, uma vítima, né? E aí eu já começo a desconfiar, porque eu já penso, não, então, né, obviamente se o livro tá nos empurrando pra esse lado, fazendo a gente tomar partido da Millie, é porque boa coisa ela não é, tipo assim. Que, na verdade, deve ser ela a culpada de tudo. Mas é lógico que eu tô só no comecinho, então, tipo, talvez isso seja o que todo leitor de suspense pensa quando começa uma história dessa. E aí, se não for isso, ótimo, porque aí vai ser mais surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, a gente fica naquela, né, ou é a empregada ou é a família. Tipo, quem são os loucos da história, né? Vamos ver. Mas a família é pintada como, inicialmente, uma família normal e tal, o casal parece que se ama, tem um bom relacionamento. Mas tem coisas esquisitas ali, né? Primeiro que a patroa, ela é meio surtada, né? De vez em quando ela tem uns ataques ali, quebra coisas e fica nervosa. E fala umas coisas com a Millie que, tipo, se ela não estivesse naquela situação tão difícil, morando no carro, etc., não conseguindo emprego, ninguém ficaria num emprego em que uma patroa fala assim com você, sabe? Fala coisas absurdas. Fora as esquisitices de dizer que Ah, mas eu te falei isso, e você que não ouviu, você que não entendeu, e a Millie ter certeza que não, ela não falou aquilo. Mas é, também, novamente, né, a visão da Millie que a gente tá vendo. Então, a gente não sabe se, de fato, a patroa falou mesmo, e ela que não entendeu por algum motivo, ela que tem alguma dificuldade de entender, ela que, sei lá, ou ela quer que o leitor pense isso, não sei, né? Aquela narradora não confiável. Então, é claro que a gente já começa um livro cheio de, né, suspeitas. Mas eu tô gostando da leitura até agora, as minhas expectativas. São boas, eu espero ser surpreendida. Nesse começo da história, a gente vai se apresentar só os personagens ali, né, esse breve histórico da vida da Millie lá, de ter sido presa, de não falar com os pais, de ter um péssimo relacionamento com os pais, e um pouquinho do casal, né, que tem ali entre os seus 30 e poucos anos, e a Millie tem, acho que 27, que ela fala que ela ficou 10 anos presa e ela foi presa com 17. Então, é isso, a história até o momento. A criança da família, esqueci de comentar, peraí, a filha deles é um pouco esquisitinha ali na visão da Millie, né, porque ela usa umas roupas muito clássicas, cheias de babados e rendas, que crianças da idade dela talvez não usariam, né, que são roupas difíceis, não tão confortáveis, difíceis de brincar. E também, a menina fica meio que encarando ela. Tem momentos em que a menina dá umas surtadas também, assim, sabe? Tipo assim, modo de dizer, tá, gente? Sei lá, faz umas cenas, né, e de propósito, até provavelmente pela Millie ser uma pessoa nova ali na casa, né, então ela também talvez não quisesse que tivesse uma pessoa ali, além dos pais, né? Então tem toda essa questão, e aí fica esse relacionamento meio esquisito, e a Millie querendo agradar todo mundo pra não ser demitida. E por enquanto é isso. Eu espero muito gostar desse livro, gente. Tô com medo aqui de não gostar, né? Mas, por enquanto, tá sendo uma leitura super gostosinha, rápida, assim, que dá vontade de ler e de não parar. Hoje é terça-feira, dia 13 de fevereiro, e eu vim atualizar vocês da minha leitura. Estavam lendo aqui agora, são meio-dia, né? Estava tomando um segundo café, tomando mais um pouquinho de café, e lendo um pouquinho antes de começar a mexer com o almoço. Eu cheguei aqui, gente, no capítulo 31, acho que vocês não vão conseguir ver direitinho, mas, né, aqui, capítulo 31, página 144, e a minha última atualização, né, que foi a primeira desse vlog, foi na página 60, né? Então agora eu já posso contar um pouquinho mais do que eu estou achando até o momento. Ainda não rolou, por enquanto, nenhum plot twist, nenhum tipo de reviravolta e tal, nenhuma grande descoberta, né? As coisas só vão ficando mais esquisitas ali na casa dos Winchesters. Na verdade, eu tô aguardando as várias reviravoltas, né, que vão acontecer, mas eu até acredito que sejam lá pra depois da página 200, provavelmente, né? O livro tem 300... 300 e poucas páginas? Ou 300 só? 300 páginas. Então eu acho que vão ter muitas reviravoltas, como o povo fala, mas eu acho que é, tipo, mais do meio pro fim ou mais pro último terço do livro. Vamos, então, ao que eu estou achando, comparando com as expectativas e impressões que eu tive lá na página 60, né, na última atualização. Eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com a empregada, sabe? Assim, ou a empregada... Essas geralmente são as pessoas que a gente menos imagina, né? Então, sei lá, eu tô desconfiando da empregada, da Millie, do próprio Andrew, do patrão, se bobear da filha, até, sabe? Doença, do jardineiro, de todo mundo. Porque, na verdade, a Millie parece uma boa pessoa, ela tá ali só tentando refazer a vida, né, após esse período na prisão, tal, que a gente ainda não sabe até esse ponto da história por que ela foi presa, né? E eu não tenho nenhuma ideia sobre isso. Eu ficava pensando que seria alguma coisa leve, tipo, roubou alguma coisa na padaria, não sei, algo assim não muito grave. Mas, sei lá, agora eu tô até pensando que ela pode ter matado alguém, tipo assim, pode ter algo muito bizarro, né? No meio dessa questão dela ter sido presa muito jovem. Mas, também, falando sobre as coisas que foram reveladas, né, esse pedacinho que eu li da página 60 pra cá, tem algumas informações relevantes pra gente ir pensando, né, e ir fazendo nossas suposições, como, por exemplo, o fato da Nina, segundo, né, aqui a visão da empregada, né? A Nina ter tentado matar a filha, dela ter problemas psicológicos e psiquiátricos muito sérios ao ponto de ter sido internada, o fato da menina não ser filha biológica do Andrew, o que não diz nada, mas, ao mesmo tempo, são segredos, né? São coisas que a Miri não sabia e que podem ter algum impacto na história. Então, o fato do Andrew também querer muito ser pai, né, então, ele ter assumido ela com a filha e ainda querer ser pai biológico, né, querer ter mais filhos, o desejo dele ter vários filhos, né, que ele fala que ele queria ter vários, né, e aí, o fato também da Nina não estar conseguindo engravidar, eles descobrirem que ela não vai poder ser mãe, não vai poder ter mais filhos biológicos, tudo isso vai adicionando mais camadas à história, né, mais coisas pra gente ir pensando lá na frente. E aí, gente, tem umas coisas muito engraçadas, né, porque eu fico pensando que a narrativa da Millie, né, e a maneira como ela conta é muito boa, né, a gente chega até a simpatizar mesmo com ela, porque ela é engraçada, né, tipo, eu marquei aqui uma passagem só pra exemplificar pra vocês, né, que ela fala o seguinte, quando ela descobre que os pais da Nina morreram quando ela era nova, e o Andrew não chegou nem a conhecer os pais dela, e aí a Millie pensa, Nina tentou se matar, tentou matar a própria filha, e agora eu descubro que seus pais também já morreram, só espero que a empregada não seja a próxima. Então, assim, a maneira como ela conta é muito engraçada. quando ela se joga, por exemplo, pro Enzo, né, pro jardineiro, tipo, tenta ficar com ele, né, e cara, é muito engraçado, ela tentando fazer ele entender que ela queria ali, sabe, tipo, dar uma zinha, é muito engraçado. E ela se sente super rejeitada, né, porque ele realmente, tipo, não, não, que isso, tá doido, né, e não dessa maneira, porque não fala inglês direitinho, mas ele entende muito bem, né, mas ele, de fato, realmente rejeita ela, e ele, de novo, afirma que ela tem que sair dali, tipo, né, perigo, ele fala com ela. Mas, é, eu achei a narrativa, voltando nisso, muito engraçada, né, dá pra gente se identificar, assim, um pouco com o jeito da Millie, o que também é uma estratégia de fazer o leitor se aproximar dessa personagem, né, simpatizar com ela, torcer por ela, né, eu chego até a torcer mesmo, né, cheguei agora a torcer pra ela, de fato, ficar com o Andrew, gente, porque, querendo ou não, né, a gente vê as pessoas ali, se relacionando, ela sentindo os sentimentos, de novo, né, de querer se aproximar de alguém, e a maneira como ela descreve também o Andrew, né, que é muito lindo, maravilhoso, gentil, perfeito, e a forma como ele também é, vai sendo descrito, como meio que um capacho da Nina, né, e muito maltratado ali, deixado de lado, então, a gente até chega, né, a querer torcer pra que ela fique com o Andrew, mas eu imagino a merda que isso vai dar lá na frente, né, e agora, acabou de ser revelado mais uma coisa, né, de que a Nina, de fato, sabe que a Millie esteve presa, e ela revela isso na mesa de jantar, ali na frente do Andrew, de propósito, porque, segundo, novamente, a visão da Millie, ela descobriu, sabe, que eles não passaram essa noite, em que ela esteve fora, eles não passaram em casa, né, eles foram ao show da Broadway lá, enfim, né, ainda tô, assim, pensando nas suposições que eu vou fazer aqui, mas ainda não tem muita coisa palpável ali pra gente dizer, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, uma coisa que eu talvez não tenha comentado lá no primeiro update, né, que eu fiz da leitura, é que o livro, ele começa com um prólogo, em que mostra uma pessoa, aliás, policiais, lá naquela casa, né, indo, se não me engano, ao sótão, onde a Millie ficava, né, e acho que eles encontram um corpo, tem um cadáver localizado no sótão, acima deles, é isso que fala no começo, então, realmente deu uma merda gigante, né, que aí não fala quem é, que tá lá, quem é esse corpo, né, e o que aconteceu, então, curiosa estou, espero muito conseguir continuar lendo, porque fim de semana eu não consegui ler quase nada, gente, porque eu fiquei o dia inteiro, né, os dois dias inteiros com o Theo, então, eu quase não consegui ler, ali, tipo, 15 páginas, e aí, ontem, segunda eu consegui ler, e hoje, acho que eu consegui ler mais um pouquinho. Eu, de novo, tô aqui na página 204, capítulo 43, gente, ai, eu não sei por onde começar a fazer esse update aqui, essa atualização da minha leitura, porque, olha, eu não vou dizer que eu, nossa, super adivinhei tudo, mas, até o presente momento, realmente, eu desconfiei, que esse tal de Andrew não era, tipo, essa perfeição, que ele era pintado aqui na história, né, porque, realmente, tava muito fácil, né, o fato de agora, né, já no último terço da história, ele resolver ficar com a Millie, tipo, ai, nossa, é você que eu quero, tipo, quando começou a se encaminhar pra isso, acho que tá muito claro, deixa eu mudar aqui a luz, quando começou a se encaminhar pra isso, de, tipo assim, ele querer conversar com ela, e aí, as coisas irem, ficando piores com a Nina, e ele brigar com a Nina, ali naquele momento, que ele discutiu com a Nina, começou aquela discussão, que, na verdade, no momento em que a Nina, acusou a Millie, de ter roubado as roupas dela, eu já sabia que aquilo ali, não ia dar certo, porque, tava muito claro, que as roupas não cabiam mais, na Nina, que elas eram roupas muito específicas, e o Andrew, tipo assim, ele teria como saber, né, que aquelas não eram roupas, que ele não usava mais, sabe, na minha cabeça, tipo assim, que lá ele tinha alguma coisa esquisita, e aí, quando ela começou a falar, e chamar ela de ladra e tal, e o Andrew se meteu na conversa, eu já falei, hum, ali ele já vai descobrir, que ela tá enganando ele, que é mentira, que ela tá acusando, injustamente, a Millie, e aí, conforme ele foi, a coisa foi progredindo muito rápido, dele já falar que assim, eu quero me separar, eu fiquei meio chocada, porque eu pensei assim, tudo bem que as coisas não estavam bem entre eles, há algum tempo, é dito isso, mas não é o que parece, quando a Millie chega, e ela não, é, nessa casa, né, e não tem tanto tempo que ela está nessa casa, ao ponto de, tipo assim, as coisas terem mudado tanto, né, porque quando ela chegou, ela relatava que, e ela via eles como muito apaixonados, que ele se derretia pela esposa, que ele tratava ela muito bem, apesar de tudo, de todas as coisas que ela via, que a esposa não fazia por ele, né, mas que ele fazia tudo por ela, e aí, assim, eu achei que a coisa desandou muito rápido, né, e aí, eu não consegui acreditar, comprar essa ideia, de que era só por conta dele ter dormido com a Millie, e aí, ali, tipo assim, sei lá, ele percebeu o quanto ele estava infeliz, realmente, que ele não tinha sacado o quanto fazia falta, eu achei um pouco forçado isso, então, eu realmente, achei que tinha alguma coisa errada, e bem que tinha mesmo, né, então, ele pede a separação, e também essa coisa de mandar, é porque é tudo muito rápido, esse processo ali, né, de tipo assim, ah, eu quero me separar, e já pega as suas coisas e vai embora, né, tipo, a minha casa, e aí você já faz suas malas e sai agora, no meio da tempestade, tipo assim, tudo isso corroborou, pra que eu achasse toda a cena um pouco fake, sabe, toda a cena um pouco, talvez, demais, então, eu já fiquei achando que, mas não imaginava tudo que ia acontecer depois, né, mas assim, já estava ali com a pulga bem atrás da velha, tipo assim, alguma coisa que vai ser revelada logo logo, e aí, logo depois, né, que a Milly começa a viver ali naquela casa, e tal, e ele fala, não, você não precisa mais trabalhar aqui, não faça nada, e também quando ele diz pra ela aqui, ah, essa situação pode logo logo se tornar permanente, tipo assim, ela vai ficar ali, ela vai morar ali, isso também é, porque é muito rápido, é tipo, difícil de, na vida real, uma coisa dessas acontecer, do cara tipo assim, tchau esposa, e já fica, tudo bem, vocês vão me falar que isso acontece, que tem nos jornais aí, o cara que tipo assim, tirou a esposa de casa, pra colocar a amante no dia seguinte, mas toda a maneira como é construída, né, o fato dele parecer apaixonado pela esposa no começo, e que em pouco tempo, e depois de ficar uma vez com a Milly, já se decidiu, e aí já colocou a esposa pra fora no primeiro momento, na primeira briga grave, e já no momento da briga, já vai embora, e aí no dia seguinte, já fala pra amante, que amante assim, né, pra Milly, que ela pode ficar ali, e aí ela já tem que sair do sótão, e ficar ali, e não trabalhar, porque aquela situação pode se tornar permanente, tudo isso ficou um pouco estranho na minha cabeça, assim, e aí logo depois, já assim, pouca coisa depois, já vem a parte 2 do livro, é isso, né, aí nessa parte 2, a narrativa muda pra Nina, então a gente vai ver a perspectiva dela, e quando eu vi que Nina, eu falei, pronto, é isso, então agora a gente vai ver qual que é a real da situação mesmo, né, então agora a gente tem a perspectiva da Nina, e eu não sei se mais pra frente, será que vai ter a perspectiva do Andrew, tipo, parte 3, eu não sei gente, porque eu nem olhei o índice do livro, mas aqui ó, tem parte 3, mas a princípio volta pra narrativa da Milly, então eu já tô pegando, olhando aqui o livro, tentando pegar spoiler, né, mas eu acho que, assim, as minhas impressões da leitura, é uma leitura legal, boa, rápida de fazer, realmente, dá vontade de continuar lendo, mas não sei, será que eu ainda vou ser mais surpreendida, será que eu venho mais plot, plot, porque agora a gente já descobriu, já resumindo aí pra vocês, que o Andrew realmente não é só, não é um cara gentil, bonzinho, perfeito, ele pode até ser lindo, pode até ser rico, mas ele é bem psicopata, né, as coisas que ele fazia com a esposa, com a Nina, né, tudo que a Milly descobre sobre a Nina, na verdade, foi manipulado pelo Andrew, né, a parte de ela ter problemas psicológicos, psiquiátricos, de ter sido internada, de ter tentado matar a filha, agora a gente já sabe que tudo isso, é fachada, é invenção, coisa que o Andrew, colocou ali, né, manipulou pra que fosse assim, pra ter o domínio da Nina, né, pra que ela ficasse ali na casa, continuasse com ele, continuasse sob o poder e influência dele, então é realmente um psicopata, né, e a gente viu, todo esse relacionamento extremamente abusivo, enfim, né, no ápice mesmo, então vamos ver como que vai ser daqui pra frente, se a Nina vai trazer algo pra ajudar a Milly, porque na verdade, parecia que ela queria empurrar a Milly pro marido, pra conseguir de fato que ele se separasse, e ela se visse livre dele, e agora a gente tá vendo a versão dela, da história, dos fatos, desde quando ela conheceu ele, né, e acho que ela não vai ajudar a Milly, e eu quero ver se a Milly realmente é boazinha, porque eu também acho que, sabe qual é a minha impressão? De que na verdade ela, talvez vai colocar um ponto final nisso, talvez ela vai ser pior do que ele, não sei, tem alguma coisa ali, e ela me parece muito esperta, então não sei, será que ela vai ser mais uma vítima dele, ou ela vai ser a própria vilã? Veremos. Faltam exatamente 40 páginas pra eu acabar o livro. Eu acabei de deixar o Theo no quarto dele, né, pra dormir, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, e vou terminar essa leitura hoje ainda, não sei se eu vou voltar aqui hoje ainda, pra atualizá-los, dar o meu veredito final, mas gente, eu tô curiosa com o final, mas eu tô assim, um pouco com medo, de passar pro time das pessoas que odiaram o livro. Eu acho que no fim das contas eu não vou odiar, eu vou só achar tipo meio, né, tipo, não sei, eu espero que essas últimas 40 páginas, tragam algo de novo, porque pra mim, ainda tá faltando o efeito uau do livro, eu ainda não, tipo, me surpreendi, por mais que os detalhes de como as coisas foram feitas ali, de como o Andy enganou essa mulher, né, a Nina, a forma como ele tortura ela, e como é descrito, ainda que esses detalhes sejam diferentes, inusitados, bem descritos, e um pouco surpreendentes, não foram tipo, uau, nossa, não vou dizer que eu não desconfiava dele, eu tava desconfiando de absolutamente todo mundo, menos da própria Nina, né, justamente por eu ter falado pra vocês, né, tudo que eu falei até agora, de achar que tava tudo muito, né, empurrando a gente pra desconfiar dela, então, na verdade, quando aconteceu ali, eu não fiquei chocada, eu quero ficar chocada em livros de suspense, né, eu quero ficar tipo, cair, sabe, queixo, e muita gente falava que esse livro era surpreendente nesse quesito, né, então pra mim ainda faltou o tchan, né, aquele efeito uau, né, nossa, não acredito que isso aconteceu, apesar de ter sido interessante, né, como eu falei, a narrativa também da Millie é muito interessante, ela é divertida, então, a experiência da leitura foi interessante, instigante, principalmente, mas se não acontecer nada nessas próximas 40 páginas, confesso que eu ficarei um pouco decepcionada, mas veremos, então vou terminar a leitura hoje ainda, porque eu estou curiosa, e aí eu volto pra contar pra vocês, então, o que eu achei do desfecho. Vamos ao meu veredito sobre a empregada. Sinto que vou decepcionar algumas pessoas, sejam as pessoas que amaram o livro, ou as pessoas que odiaram, né, já que, pelo visto, não tem muito meio termo, mas eu tô pra dizer pra vocês, gente, que eu fiquei bem ali, ó, no meio, mas mais pra não gostar tanto do livro como um todo, porque apesar de ele ter sido um bom entretenimento, eu ter gostado da experiência de leitura, né, do tempo que eu fiquei lendo esse livro, ter ficado instigada, sim, realmente, gente, da metade pro fim, eu já sabia o que ia acontecer assim. Sem detalhes, né, claro, mas eu, como vocês viram aí no vlog, né, eu já imaginava que a Nina não era vilã, eu já imaginava que a Millie escondia alguma coisa a mais sobre o seu passado, apesar do comecinho, né, do comecinho do livro eu ter achado que, de repente, ela foi presa por algo leve, né, um crime mais leve, depois, conforme ela foi se revelando uma pessoa mais misteriosa, e não falou, por exemplo, por que ela foi demitida da lanchonete que ela foi demitida, e o fato também dela parecer ser muito gente boa na narrativa, muito engraçada, etc, eu já pensei, tipo, tem alguma coisa, né, estranha aí, eu acho que o crime dela não foi uma coisa muito leve, não, então eu já tinha um pouco isso em mente, então nem isso foi surpreendente, né, apesar de, como eu falei, os detalhes ali, de como as coisas acontecem, o que que era, né, que tava no histórico do passado dela, eu não sabia, obviamente, mas não foi aquele plot, aquela reviravolta, que eu esperava, por conta das minhas expectativas, desse livro estar hypado, das pessoas falarem que amaram, meu Deus, muito bom, muito, né, as pessoas falavam muito que tinham se surpreendido, várias vezes, tinham muitas reviravoltas, e na verdade eu achei, tipo, uma reviravolta, que foi o fato do Andrew ser o vilão, né, de ele não ser aquela perfeição de homem que ele aparentava ser, então, pra mim só foi isso, porque o fato de, por exemplo, a Millie ter esse passado mais sombrio e tal, não foi tão surpreendente, o fato de a Nina não ser aquela megera, que fazia tudo aquilo de propósito, que tinha de fato problemas psiquiátricos, isso também não foi surpreendente pra mim, porque, como eu falei pra vocês, eu sempre acho, né, que o livro quando te empurra muito pra uma coisa, é porque não é aquilo, então ela tava muito megera, fazendo muita coisa ruim, de propósito, então eu já sabia que, tipo, não era ela, sabe, o que quer que fosse, que tivesse de ruim no livro, não era ela, e de fato não foi, aí claro, que eu não sabia que ela tinha contratado a Millie de propósito, para substituir ela, e mais ainda, para matar o marido, no fim das contas, que ela sabia do histórico da Millie, e contratou de propósito, pensando que talvez essa menina tivesse uma chance contra o Andrew, de pelo menos, assim, não ser vítima dele, mesmo que não matasse ele, porque lá no fundo ela tinha essa esperança, de que, né, de repente ela faça algo, mas era impossível de saber, já que ela passou milhões de anos, muitos anos, oito anos, eu acho, em cárcere privado, né, assim, sendo, né, num relacionamento abusivo, sendo meio que prisioneira ali, do Andrew, então, nada disso foi tão surpreendente pra mim, e aí eu fiquei um pouco decepcionada, sim, porque, né, todo mundo falando que, nossa, e tal, e eu, pra mim não foi tanto, eu, inclusive, lembrei de alguns livros, e outros suspensos, thrillers, que eu li, que foram muito mais surpreendentes, inusitados, e que me fizeram acreditar numa versão A das coisas, e na verdade não era nada daquilo, era a coisa, era a versão B, a versão C, por exemplo, o A Garota Roubada, mesmo que eu li mais recente, né, eu acho que, mesmo que eu não tenha gostado tanto do final, de A Garota Roubada, ao longo do livro, eu fiz várias suposições, e realmente acreditei naquelas suposições, e aí o livro, tipo, virava tudo de pé na cabeça, e de, sabe, era outra coisa, completamente diferente, apesar de eu não ter gostado do final, assim, mas o livro, ao longo do livro, eu fui enganada várias vezes, e teve vários plots, várias exposições, várias coisas que, assim, nossa, agora parece que é isso, e aí não era mais, não era aquilo, não tinha nada a ver, e já nesse livro aqui, foi, pra mim, só teve esse plot mesmo, do Andrew ser o vilão, né, o resto, não sei, pra mim, tudo muito comum, né, o Enzo estar ali, por aquele motivo, de tentar, de ajudar a Nina, eles ficarem em determinado momento da história, tipo assim, sabe, e daí, né, assim, sabe, não teve muita coisa além disso, eu fiz até algumas anotações, pra não esquecer de falar alguma coisa aqui, porque eu acho que vocês querem muito saber, assim, detalhes, né, então, por exemplo, eu anotei aqui, que o fato de a Nina ter armado pra Millie matar o Andy, deixando spray e a chave, foi interessante, eu acho que, como eu falei, mesmo que eu não tenha adivinhado o plot, esse tipo de detalhe, na verdade, o plot, eu adivinhei, mas esse tipo de detalhe, eu não esperava, e achei que foi bem feito, tudo foi muito bem encaixado, assim, fez sentido, só não foi igual, né, mas gostei, lógico que eu gostei de ver o Andrew lá, preso, e a Millie falando pra ele, assim, tipo, eu vou te deixar sair, mas ainda não, eu adorei, mas eu não vou também dizer que eu fiquei com pena dele, mas aquela parte dos dentes, gente, bizarro, a Millie realmente tem muito sangue frio, né, assim, chocada, mas enfim, e eu coloquei aqui também, sobre a coincidência que eu achei, gente, muita coincidência, né, a ex-noiva do Andrew, ser filha do policial, que estava ali naquele momento, coincidentemente, né, fazendo a investigação lá, da morte do Andrew, e aí ele iria fechar os olhos, para aquilo que aconteceu ali, ir para a autópsia, né, iria manipular a autópsia, para que ninguém ficasse sabendo que, na verdade, aquilo ali não parecia um acidente, né, parecia um homicídio, e isso foi uma saída muito conveniente, muito, mas ok, né, tá bom, ficção, a gente releva, né, e aí até fiquei pensando, gente, mas tão ricos, a família tão rica e tal, né, eles não vão saber mesmo, né, só porque esse simples policial aí falou que vai dar um jeito, que coisa, né, mas tudo bem, é ok, né, como falei, ficção, e aí outra coisa também que eu achei interessante, porém também não surpreendente, é que a mãe dele era a pessoa por trás desse comportamento dele, né, que provavelmente, é dito no final, né, que ela fazia tudo aquilo com o filho, né, então a maneira como ela fala com a Nina ali no enterro, já dá a entender, assim, muito bem, é que ela que deixou esses traumas no filho, e aí, eu acho legal, né, assim, bem construído a questão do passado do Andrew, meio que com uma justificativa ali do que ele estava fazendo, mas, por outro lado, é também, é tão batido, né, não sei se vocês também têm essa sensação, porque eu já vi isso em tantos livros e filmes, e ok, que reflete a vida real, porque realmente, né, esses traumas da infância, muitas vezes, vão seguindo até a vida adulta, inclusive, eu lembrei de um personagem, de novembro de 63, do King, que também tem essa característica, ele também faz várias coisas ruins ali com a esposa, em decorrência de uma coisa que a mãe dele fazia com ele, quando ele era criança, então esse é um plot um pouco comum também, né, meio clichê, mas, tá tranquilo, né, como falei, sem muitos julgamentos com relação a isso, e aí, vamos para o desfecho, que é a Millie sendo contratada ali, numa entrevista de emprego, sendo contratada, tendo sido indicada pela Nina para uma outra mulher, que também está num relacionamento abusivo, ou seja, Millie vai ser o que? A justiceira ali dos homens canalhas, dos maridos canalhas, então, eu não sei o quão interessada eu estou em ler este segundo livro, acho que se eu tiver um tempinho eu vou ler, porque é uma leitura rápida, deixa a gente curiosa, né, é um entretenimento legal, mas eu já vou com, ó, a expectativa aqui embaixo, porque já acho que, possivelmente, não serei muito surpreendida, mas ainda assim é uma história interessante acompanhar, e é isso gente, eu não sei o quanto eu vou indicar esse livro para vocês, ou para outras pessoas, né, que, para vocês não, porque eu acho que vocês já, todos que estão assistindo aqui, devem ter lido o livro, né, já que, temos spoilers, mas, para outras pessoas em vídeos aqui do canal, não sei o quanto eu vou ficar indicando, porque, realmente acredito que tem outros suspensos e trailers mais interessantes, esse aqui é muito envolvente, mas, talvez se a pessoa tem mais experiência em suspense, ou fale muito atenta na história, talvez a pessoa já, também não se surpreenda muito, assim como eu, mas, como é um livro que agradou muita gente, pode ser que entre aí em algumas listas de indicações, né, quem sabe, acho que ainda vai agradar muita gente também, né, então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí as minhas impressões sobre esse livro, com spoilers, eu sei que vocês estavam curiosos e curiosas para que eu lesse e comentasse, e agora eu quero saber de vocês, vocês já leram esse livro, vocês gostaram, vocês foram surpreendidos ou não, me contem aqui nos comentários, eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal, um beijo, e até lá, tchau, 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 tchau.